A filha da cantora Vanusa voltou a polemizar ao falar sobre a mãe, a Aretha, ela deu uma entrevista em que ela diz que a Vanusa acabou com ela. A gente já vai dar detalhes a respeito disso, situação complicada, triste, especialmente nesse momento em que a cantora tá na UTI. Mas antes, eu sempre lembro, prazer, eu sou o Fernando Borges, você está conectado aqui no TV News No Ar. Se você não conhece o nosso programa, é muito fácil se inscrever. Basta clicar no botãozão, no botãozão vermelho de inscreva-se, ativar corretamente o sininho para receber as nossas notificações em tempo real. E claro, dá o seu joinha, dá o seu ok, isso ajuda muito a gente aqui no YouTube. A Aretha, ela deu uma entrevista, gente, que tá dando o que falar. A gente vai botar pra você a manchete publicada pelo site, que teve foco, e vamos detalhar como foi essa conversa. Afastada, filha de Vanusa diz amar a mãe, mas guarda mágoa por ser desprezada. Ela acabou comigo. Aretha Marcos, filha da Vanusa, não gosta dos holofotes. Afastada da mãe e de toda a família, a filha de Vanusa falou como é seu modo de vida. Ela dizendo aqui que busca muito a espiritualidade, que optou por uma vida diferenciada e que vive reclusa há anos. Seriam seis anos que ela não tem acesso à tecnologia e apenas há meses que ela passou a ter, por exemplo, coisas normais como acesso à internet. Ela disse ainda que é estudiosa de ciências naturais, ciências ocultas, fenomenologia, paranormalidade, que nasceu médium e que vive nesse local que é autossustentável para justamente testar essa mediunidade. E aí, a conversa dela com o jornalista Léo Dias, que foi aqui republicada pelo site do TV Foco, continua. E ela fala sobre essa questão da rejeição que ela tem em relação à mãe. Em seguida, que a Aretha falou que está mal com a mãe doente e rejeita o título de filha. Ou seja, ela rejeita o título de ser filha da Vanusa. A única forma de passar por isso é se desidentificar da persona criada. Eu vejo isso com compaixão pelo espírito da Vanusa. Ela ainda revelou que o parque da sua mágoa com a Vanusa se deve a uma entrevista em que a cantora deu e falou com a filha, e falou que a filha tinha problemas mentais. A Aretha disse que ficou arrasada. Ela acabou comigo, mas tenho profundo amor por minha mãe. Foi o que disse aqui a Aretha nessa entrevista de grande repercussão, muita gente criticando a filha da Vanusa. Eu quero saber de você que assiste aqui ao TV News, o que você achou dessa conversa. Dê o seu pitaco, a sua opinião, a sua participação é sempre muito importante para a gente, enquanto você clica no joinha. À noite, se você está dada, eu fui Fernando Borges. Eu sou o Fernando Borges e te encontro na nossa próxima conexão. Até lá, tchau, tchau.